Eu vou é dizer pra ela que a Onofre fez uma viagem E eu vim com a Viola fazer uma homenagem E mulher que fica viúva precisa de eu e dar coragem Ela veio é só uma bagagem e eu quero dizer aqui E a Onofre foi embora e eu não vou diminuir Ela ficou, foi mais rica do que marca suficia Nossa Senhora E eu quero dizer aqui Onofre subiu pro céu A rainha está na terra e merece até um troféu E ela sente saudade porque ele foi fiel Eu tenho toda certeza que ela perdeu Onofre Por estar sozinha na vida um pouquinho ela sofre Mas ela não sofre mais porque jogando grana no cofre Deixou mesmo? Eu tenho toda certeza que ela ficou com a herança Tem uma grande fazenda e ainda tem esperança Que a saudade é bem melhor que dinheiro na poupança Eu digo com confiança que ela ficou viúva Mas não quer casar de novo que tem homem igual saúva Ele só toma um banho no dia que pega a chuva E ainda vou dizer que pode ficar sossegada Nunca bota um homem ruim dentro da sua morada É melhor viver sozinha do que mal acompanhada Tá certo meu camarada, Onofre foi 100% E ela já tá sozinha, tem um pouco de sofrimento Mas não mancha o papel do primeiro casamento E eu digo neste momento, eu agora vou ganhar O Onofre era pescador O Onofre foi pescador, só que não morreu no mar Quando Jesus chama ninguém, na terra pode ficar E agora eu vou te falar, o Onofre foi pescador E já vendeu muito peixe, até pra um exterior Por isso deixou o que vinha, foi na mão do seu amor Isso, tá certo, falou certinho Deus abençoe o senhor A senhora, então